Música Novas revelações na auditoria feita na administração da ex-prefeita Rosalba Ciarlini em Mossoró. O relatório final da auditoria diz que a prefeitura teria desviado até verbas federais e royalties do petróleo. Em outro trecho, revela que só duas construtoras receberam o equivalente a 2 milhões e 300 mil dólares. O relatório final tem mais de mil páginas e pesa 5 quilos. A maioria das denúncias é contra a Secretaria de Urbanismo e Obras, a mesma que a Câmara Municipal negou uma CPI para apurar denúncias de irregularidades. A secretaria era do irmão da ex-prefeita Pedro Ciarlini. O ex-secretário faleceu há um mês de problema cardíaco. Uma das obras citadas é o canal do Termas, com mais de 3 quilômetros, construído durante toda a administração da ex-prefeita. O pagamento era feito antes da medição dos trechos construídos. Até a planta da obra desapareceu. Entre as construtoras beneficiadas com licitações viciadas e superfaturamento, estão a Constroeste e Valternani Construções. A primeira não passa de um depósito de material de construção. A segunda fica na própria casa do proprietário Valternani, onde há 10 anos mora com a mulher e 3 filhos no Abolição 4. Valternani é funcionário da Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social e vive de um pequeno salário. A construtora dele fechou quando a administração Rosalba acabou. Valternani disse que só fala se foi intimado pela justiça. Segundo o relatório, tanto a Valternani Construções assinava os cheques da Constroeste, como a Constroeste assinava os cheques da Valternani Construções. As duas construtoras teriam faturado, durante o governo da ex-prefeita Rosalba Ciarlini, 2 milhões e 300 mil dólares. Isso equivale hoje a cerca de 150 bilhões de cruzeiros. Nesta outra casa do mesmo bairro, mora João Batista de Oliveira, sócio da Constroeste, que assinava notas fiscais pela Valternani. A Constroeste é do vereador Vicente Rigo, presidente da Câmara Municipal e chefe do escritório regional da Coab. A mulher dele, Mônica Rigo, também assinava notas fiscais pela Valternani. O relatório concluiu que Valternani era o testa de ferro da Constroeste. O casal está afastado da direção da empresa. Os dois moram nesta casa, no Alto de São Manuel, mas não se encontram em Mossoró. O relatório diz que houve desvio de verbas federais e royalties do petróleo. A campanha do candidato Luiz Pinto também recebeu ajuda da Prefeitura. Neste largo, foi feita a festa de encerramento da campanha no dia 30 de setembro, com a banda Beijo da Bahia. 22 passagens aéreas e despesas de hospedagem e alimentação foram pagas pela Prefeitura. Da usina de asfalto do município, só restou a sucata. Uma das cidades mais beneficiadas com desvio de asfalto foi São Rafael, no Vale do Açú. O abatedouro frigorífico industrial de Mossoró foi considerado um descalabro. A maior indústria de carnes do estado deixou de fabricar até mortadela, mas comprou milhares de flores que foram distribuídas como símbolo da administração rosalba.